Sem dúvidas, trago logo aquela vara de ferro, senão o Keiaro não vai querer perder tempo e vai usar de carne. Haro-war-do-domo-domo, meu querido, minha querida Kohai! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje irei falar o que eu achei, como foi, o que eu gostei e sobre o Kaifuku de Sushi no Yari Naoshi. Aquele anime que é o alternativo do Tata no Yusha, caso ele tivesse ficado lunático por completo. Então, meus queridos, eu acho que tem alguns pontos legais a falar, porque finalmente iremos começar o climax do anime. Falta poucos episódios e agora a gente fica na expectativa, praticamente um episódio, uma vingança por completo, para dar aquele ar de climax e fechamento para a história, por mais que não dê, porque a história do Mao, digamos que concluindo, pegando a pedra filosofal, isso seria apenas material para uma segunda temporada e eu já estava ciente. Mas a história está chegando no cúmulo, no ponto onde eu desejava, que a gente vai ver a vingança contra a Blade e depois contra a Noor. E daí já dá uma originalidade, digamos que mostrando que futuramente as vinganças, como a maratona de baixaria, vai voltar na segunda temporada. Algo ilusório, mas que a gente vai gostar de crer de ver isso no final. Mas, para todo caso, falando sobre o que interessa, que é sobre os episódios mais recentes que eu quero abordar com vocês. Eu acho que é interessante porque eles deram meio que uma pista que pode haver um spin-off para Kaifuku. O que eu quero dizer com isso, praticamente focado no garoto que o protagonista deixou ficar sã e salvo. O garoto que ele salvou, digamos que, daquele parque de horrores. Então, é interessante porque ele tendo salvo aquele moleque, possivelmente a vingança é o que vai cultivá-lo a se tornar um Keanu 2. Então, sobre isso, eu falo daqui a pouco para você ter mais uma noção sobre o que eu quero dizer. Mas é interessante, por mais que não haja um spin-off, poderia ser feito graças a essa cena. Mas, para todo caso, eu acho que é apenas um dos aspectos mais relevantes que eu quero falar com vocês. A gente vê que a jornada do Keanu continua em várias cidades. Ele vai em uma cidade onde existe coexistência de humanos com criaturas mágicas. E lá ele encontra quem ele desejava encontrar, a Ma'ou. Que depois ele descobre que é uma candidata a se tornar o Lorde Demônio. Com isso, ele descobre toda a treta, toda a história, tendo se apoderado das memórias dela. E ele oferece a sua ajuda, a sua equipe, o seu prazer. E, a partir disso, vemos que ela entra para a gangue do Keanu. Ela só não faz toda a baixaria, mas, futuramente, ela vai fazer conforme a gente já está vendo os episódios mais recentes. E, fora que ela é uma das melhores candidatas em termos de aspecto romântico para ficar com o protagonista. Mas, Keifu, que é uma desgraça total, que eu tenho medo de shippar ela com o protagonista. Depois, aconteça algo com ela e ele perca mais um parafuso. Então, eu até evito de querer shippar. Mas, se é o casal que tem mais química da história. Para todo caso, acredito que são os pontos que eu vou querer falar com vocês. Que são os aspectos mais importantes dos episódios mais recentes. Então, eu contaria com o seu like, com a sua inscrição. Caso seja seu primeiro vídeo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva, faça parte aqui da família do clã de Haru Senpai. Mas, para todo caso, comenta aí o que você está achando de Kaifuku. Está gostando da história? Está achando desprezível? Sentiu falta de algo nos episódios mais recentes? Você espera o que agora com a aquisição de Blade? Será uma vingança formidável? Ou será que vai ser bem mais ou menos como foi a mais recente do episódio 6? Para todo caso, é interessante. Porque eu já estou criando expectativa. Eu espero que a continuação ocorra no próximo episódio. do olhar e aura de ódio. Porque se cortarem essa cena do mangá, mais uma cena muito boa vai ser cortada. Então, eu espero que dê sequência. E que eles não cortem, digamos, os acontecimentos desse episódio mais recentes para o próximo. Mas, para todo caso, vamos ter esperança. Como eu disse, compartilhem o seu dizer, sua opinião, vê no vídeo. E, para todo caso, se você puder, me siga aí nas redes sociais. Não quero mais você querer acompanhar o Haru Senpai. Lá você tem uma opinião a mais sobre alguns aspectos importantes sobre outras obras. Então, está aí a dica. Se você quiser um pouquinho mais de entretenimento e diversão, pode me seguir nas redes sociais. Estão na descrição. E, para todo caso, se quiser ajudar financeiramente, está aí também, digamos, o link das redes sociais para ajudar de todo caso. Mas, para todo caso, o que mais ajuda, Haru? Isso mesmo. O que você pensou? O like, compartilhamento com uma amiga, com um amigo. Porque isso vai ajudar o canal a crescer de uma forma bastante significativa. Se você mandar para um amigo, para uma amiga, pedir para se inscrever, falar para acompanhar os vídeos, recomendar alguns vídeos do canal, a pessoa vai gostar do meu conteúdo. Então, conto com a sua ajuda. Mas, agora, bora falar sobre o que interessa, sobre o assunto do vídeo. Que é falar sobre Kaifuku Tsushi, que cada vez mais se torna deplorável, desprezível. E mais uma dose de prazer, que a gente fica bravo em certos aspectos com a adaptação. Mas, certos aspectos, a gente gosta, por conta de que é uma delícia ver o Keiaro com a Setsuna. É uma delícia criar expectativas de fanfic, de ver o Keiaro com a Rears. Então, vai ser muito bom ver a vingança que vai acontecer contra a Blade. Mas, até lá, vamos falar sobre os episódios mais recentes, que deveriam ficar conhecidos, como o Keiaro 2, finalmente foi cultivado. Começando a resaltar o episódio da impressão geral, onde eu falo cenas destaques, pontos relevantes. Vamos ao primeiro, que é o garoto que sobreviveu. É interessante, por conta de que, se isso não for da light novel, eu creio que é uma originalidade, por conta de que, no mangá, que eu me recorde, o protagonista não salvou ninguém. Então, a partir desse momento, você que se recorda mais do mangá do que eu, pode dizer nos comentários, foi uma originalidade, Haru? Não, Haru, foi algo da novel que o mangá não adaptou. Eu gostaria que você me dissesse isso, porque é algo grave, até se não for algo que veio do material original, como, possivelmente, o Keiaro ter salvado alguém. É interessante isso, porque, se pensarmos, esse garoto pode ser quem cause o spin-off pra obra, por mais que não ocorra. É uma ponte, digamos, pra continuação da história. O que eu quero dizer com isso? Após o protagonista conseguir concluir todos os seus objetivos, ele estará no auge. A partir disso, ele já está saciado. Porém, ele já cumpriu a vingança máxima. Como a gente percebe, o Keiaro apenas tem a vingança com o intuito e o desejo de viver. Ele perdeu toda a sanidade desde a morte da Ana. E, a partir desse momento, seria interessante que esse garoto que ele cultivou mantenha o ódio com motivação e acabe derrotando o Keiaro, digamos que, em sua velhice. E, assim, ele use da pedra filosofal e retorne ao tempo que era um garoto. E, assim, descobre toda a verdade que ocorreu com o Keiaro. Seria interessante isso? Seria interessante isso? Seria, digamos, que um looping, seria um plot twist? Seria um final bem interessante para a obra? Não sei se você concorda comigo, mas eu acharia que seria legal porque o Keiaro foi morto até pelo ciclo de vingança que ele mesmo criou. Ele cumpriu seu objetivo e o garoto vai ir para as linhas alternativas, vai refazer o mundo, onde ele descobre tudo. Então, eu acharia bacana devido a esse momento que o Keiaro motivou, digamos, alguém a odiá-lo e se tornar forte devido às suas experiências pessoais. A partir desse momento, vemos que, por mais impiedoso que ele seja, ele faz com que pessoas sejam cultivadas pelo ódio e vingança. E esse é o intuito dele, causar a destruição. Aparentemente, a destruição para curar o mundo. Não é mesmo? Mas, a partir desse momento, vamos agora falar sobre outros aspectos dos episódios mais recentes. Vamos falar da Rears, a candidata a Lorde Demônio. Começando o ponto principal em volta da nossa querida Rears, a Maol da obra é interessante ser frisado. Eu uso o título de Maol, mas é uma nomenclatura para quem realmente é o verdadeiro Lorde Demônio. Ela ainda é uma candidata a Lorde Demônio, ou seja, ela não é uma Maol por total. É interessante ser frisado nisso, por conta de que ela é uma candidata, e assim, quando ela acaba sendo pega por um veneno paralisante, ocorre que ela consegue contratar o protagonista, que se aproveita e, curando-a, tem acesso às memórias. A partir disso, ele vai persuadi-la, ao modo que ele conhece toda a sua história, que ela é uma sobrevivente, que ela teve todos os seus companheiros perdidos. E como ela está numa raça em extinção, ela tem potencial para se tornar a futura Lorde Demônio. Afinal, ela é poderosa. Porém, ela precisará de forças, de aliados, de convicção, de pessoas poderosas. E a partir desse momento, o único que pode moldá-la e deixá-la forte é o Kyaru. E é interessante a forma como ele trata ela, se formos perceber. Ele não vai fazê-la um brinquedo como a Setsuna, uma escrava como a Freya. Até porque como a Freya não vai ser ninguém, né, meu querido? Ninguém fez o protagonista passar por tanta coisa conturbada quanto a Freya. Mas, a partir desse momento, é interessante ser frisado, por conta de que o protagonista pode ter interesse nela realmente. Ele pode fazer ela ser um pouquinho o brinquedo dele. Mas não comparado ao modo da Setsuna, por exemplo. Então, ela tem mais aquele aspecto de parceira, de aliada, de alguém que pode ser a principal realmente do protagonista romanticamente. E é interessante porque, frisando isso, a gente vê que começa de uma maneira bem de Sunnere, uma maneira distante. Ela acha muito, digamos, adulto o conteúdo que eles fazem, por mais que ela seja uma adulta. E é interessante, por conta de que ela tá lá no bom sono, ela acorda e já vê, digamos, que uma baita triplicagem ali da cenoura indo. É interessante isso, meus queridos, porque eu tô tentando usar outros termos porque eu não quero perder meu AdSense. Mas a gente vê que tá tendo, digamos, o famoso xaxaxaxu. Acontece que a gente vê que o protagonista tá com a Freya, ele tá com a Setsuna, ele tá com a Setsuna, ele tá com a Freya, ele mima a Setsuna, ele escraviza a Freya. E a partir disso, a gente vê que a Lorde Demônio, ela está meio que se acostumando. Porém, ela quer brincar também. Só que na imaginação dela, no seu alívio próprio, se assassino sozinha. E a partir desse momento, vemos que como o Kiara diz, logo, logo, não vai faltar muito tempo, ela vai brincar também. Então, é interessante, porque mais uma, a garota final que entra para o Arém dessa primeira temporada da obra. E a partir disso, vemos que ela será uma grande integrante, afinal, ela é muito poderosa. É interessante, porque a partir disso, a gente vê que o foco poderia aparecer ser muito nela, na coexistência, no arco do Maou. Porém, a gente deve lembrar do intuito principal da obra, que é a vingança do protagonista principal. E a partir desse momento, vemos que o assunto da Maou, possivelmente, ficará para a obra original, ou para a segunda temporada, por conta de que a gente vai ver que o climax do anime, o desfecho, vai ser em volta de Blade Nor, os grandes figurões que o protagonista tanto deseja se vengar, sendo que eles apareceram diante de sua frente. E a partir desse momento, conclui o episódio com expectativas para vermos as vinganças finais da primeira temporada. Sem dúvidas, ótimos episódios para a Kayari, que foram muito bem adaptáveis, seja a originalidade com o garoto, que pode ser o Kayaro 2, seja a marotona de Sassakusou, entre Freya, Setsuna e o protagonista. Eu diria que a cena da Kureha até que foram legais, eles poderiam ter cortado ou fazer alguma coisa bem mesinha. Colocaram ainda um beijinho dela com o protagonista, então para quem estipa, aí está aí uma cena que foi até satisfeita. Para todo caso, acho que é interessante porque ela é o peão espião do protagonista, a partir disso a gente vê que ele está viajando o mundo e agora ele vai ter que viajar mesmo se ele quiser cumprir o objetivo e a parceria com a Maon, e a partir disso ele vai ter que cumprir antes as suas vinganças principais, que é a da Kabo, da nossa querida Nor e da Blade. E com isso, praticamente tendo assaltado quase tudo que eu desejava, vamos para a pergunta clássica. Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Kaifuku? Para o próximo episódio de Kaifuku, eu diria que devemos ter expectativas de certa maneira, afinal vai ser uma das vinganças ocorrida no próximo episódio, ou pelo menos o plano da vingança ocorrendo e um pouco de sequências de ação. Eu acho que é capaz do próximo episódio já envolver a Blade, por conta de que o grande climax vai ficar para os episódios finais, onde envolve a Nor e um inimigo muito formidável, que será o Boss, onde o protagonista terá uma grande questão meio árdua, mas que mostrará porque ele é o protagonista desse anime de fantasia, que ele é um pouco overpower. Mas, para todo caso, vai ser interessante, eu acredito que a vingança da Blade não vai ser tudo isso, por isso, pode ser demonstrado no próximo episódio, para daí os episódios finais serem focados totalmente na Nor e um pouquinho de originalidade, talvez no protagonista viajando o mundo junto da Rias para conseguir cumprir o outro objetivo, enquanto ele procura o outro herói para dar aquela famosa abraço pelos cuidados que ele teve, não é mesmo? Então, é interessante, a vingança do Keanu pode ser concluída praticamente, digamos que, nessa primeira temporada e, assim, cria expectativas para, digamos, outros aspectos que podem ser fechados numa continuação como, possivelmente, o outro herói, o rei do império onde a Freya viveu como princesa e daí o grande Lorde Demônio atual. Então, temos que ter expectativas por conta de que os próximos episódios podem moldar muito o que a gente pode esperar assim para desfecho da obra na primeira temporada. A partir disso, acredito que é criação de expectativas e você já sabe que lançando os próximos episódios a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo, de Kaifoko de Sushi do Yari Naoshi mata, né? E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma